Bem-vindos a mais um bloco do Vice Motor, hoje ainda na cobertura do Xtreme Motorsports em São Paulo, o maior evento de carros transformados e acessórios da América Latina. Dá para chamar de versão brasileira do SEMA Show? SEMA Show, você sabe, o maior evento do mundo desse gênero que nós cobrimos sempre em Las Vegas, nos Estados Unidos. Sempre. A gente fez duas edições, não fomos em 2013, mas em 2014 estaremos de volta no SEMA Show. Bom, vamos falar do Xtreme, um evento sensacional. Eu estou aqui num espaço de carros nacionais, muitas Kombis, muitos Fuscas, alguns originais, muitos também transformados. E aqui nessa área tem os Fuscas num estilo diferente, eu não sei se é hot que a gente chama isso aqui, mas é um estilo trash, podemos assim dizer, em que não há preocupação com a lataria. Na verdade há uma intenção de deixar a lataria nesse estilo aí como se estivesse acabada, né? É um estilo muito bacana, eu particularmente gosto, tem que ter personalidade, o cara para fazer um carro desse e andar com um carro desses na rua. Então tem muitos carros assim, tanto o Fusca como algumas Kombis também, né? Um estilo mais desleixado, por assim dizer. Vamos curtir algumas imagens desses carros aqui. A gente está falando de um stand que nem abriu ainda, porque para fazer a cobertura de um evento como este, nós costumamos chegar muito cedo e sair só quando o evento vai fechar, né? Então foi isso que a gente fez, é um evento que abre às 10 horas da manhã, como são as edições do Vice Motor Show. E neste aqui, eram 8h30 da manhã quando a gente começou a gravar. Neste momento, nós gravando aqui, e são 5h para as 10h da manhã. Daqui a pouco o evento vai abrir, esses corredores vão ficar um pouco mais cheios e é mais complicado de falar. Então a gente aproveita para mostrar com calma ambientes como este. Olha que bacana a Kombi bem rebaixada, com pontos aparentemente de ferrugem, né? Turma da oficina, né? É o grupo que está expondo neste lado aqui. Bicicletas antigas, enfim, imagens bacanas para você curtir agora no Vice Motor, na cobertura do Xtreme Motorsports. Bicicletas antigas, enfim, imagens bacanas para você curtir agora no Vice Motor, na cobertura do Xtreme Motorsports. Bicicletas antigas, enfim, imagens bacanas para você curtir agora no Vice Motor, na cobertura do Xtreme Motorsports.